Fala galera, Martinária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, achei a famosa dinamite, né galera? Então agora vamos começar a raidar umas barras aí um pouquinho maior, né? Eu tinha visto nessa base aqui antes já, tropa, tem umas portas abertas ali. Aí eu coloquei uma cama aqui, daí eu já voltei na base, coloquei uma bomba. A gente já aproveita e dá uma olhadinha mais por dentro da base, né, tropa? Ver se dá pra raidar ou não. Eu tenho o luxo que dá pra fazer mais ou menos aí umas 40, 60 dinamites, né tropa? Eu não tenho C4 ainda, porém dá pra fazer umas 60 dinamites. Ou seja, galera, dá pra raidar até uma parede de steel, né? A parede de steel, se eu não me engano, é 65, né? Daí eu farmo mais um pouquinho e já tá queimando o luxo lá na base, na verdade. Dá pra fazer aí mais ou menos 5 dinamites e dá pra raidar uma parede de steel, né tropa? Só que tem que dar uma olhadinha certinho. Qualquer coisa fica mais barato e ir pela porta, né? Essas bases grandes geralmente tem pouca porta, né tropa? E pouca parede também, né galera? Tem muita fundação, né? Essas bases grandes geralmente tem muita fundação, pouca porta e pouca parede, né? E geralmente a base é muito grande, galera. Então pra não dar limite, se a cara faz aquela parede, fica tudo oco por dentro, né? E acaba que a base fica bem fraca, né tropa? Fica fácil de defender raid, né galera? Fica muito boa. Bem, eu vou quebrar essa porta aqui e troca. Ó, tem um cara dormindo ali. Vou colocar entre a parede e a porta, porque eu acho que atrás dessa parede aqui já tem uma escada que desce. Abamba! Beleza, quebrou-se. Já deu dano na parede também, né galera? E é o Luchers que vai tá por aqui. Vou pegar logo essas camas aqui. Tem nada aprendendo. Ó o nome do Platinowski, Pato. Platin! Ah, o Platin! Quá, quá! Não se preocupe Platinowski, eu vou te ajudar, tá bom? Porque Pato gosta de água, né? Então eu vou te mandar pra praia, bem onde tem muita água Platinowski. Você vai adorar, vai lá, vai. Vai, Cinderelo! Não é Cinderela, não é? É Cinderelo. Porque é marrom, então é Cinderelo. Mais conhecido também como Mussarelo, né? Ou Mortandelo. Olha só o desgramado do Platinowski. Colocou a mesa bem no meio dos tetas aqui, galera. Olha, não dá pra colocar a bomba. Bom, foi uma boa coisa, né galera? Bem esperto ele. E é uma técnica também que eu já vou começar a usar no Platinowski. Ali, galera, ó. Tem a parede de steel aqui e tem duas portas de steel. Eu acho que eu vou raidar essas portas aí, galera. Pela porta fica mais barato que raidar pela parede. Eu vou voltar lá na base rapidinho. Coloquei a coisa aqui da liberação. Beleza, galera, aí ó. Já trouxe mais oito C4 aqui, ou oito dinamite. E quase que a gente bomba o óleo. Dá pra raidar aquela parede ali. Se não der também, eu volto lá na base rapidinho. Busco mais dinamite. Apesar que tá queimando sulfuro e carvão lá ainda, né galera? Então dá pra fazer mais um pouquinho de loot aí. Eu acho que pela parede que vai ficar mais barato, ó. Até porque já tá amarelinho, né? Como eu falei pra vocês, já tinha colocado 4 dinamite. Deixa eu quebrar aquelas paredes de baixo. Ah, bamba! Ai, caramba. Eu trouxe esse cara. Bom, eu trouxe esse cara, então dá pra sair de boa. Ó, o loot tá bem aqui, galera. É isso mesmo. Vamos quebrar aqui. Depois 20 dinamite já vai dar direto na porta. Eu vou me matar na bomba aqui, galera. Tem o cara por meio que eu nasci na base. Pronto, já nasci na base. Já trouxe mais bomba. Agora eu já trouxe bastante, né galera? Que dá pra quebrar a parede e já uma porta também, né? Aí eu não fico perdendo tempo dando liberação e voltando. Os caras tá off. Olha só. Olha o raid e raid. Os caras tá off, né? Trap. É aquele negócio, né? Platina sempre fazendo platinagem. É bem. O loot tá tudo aqui, galera. E parece que não tem nem porta aqui, ó. Acho que 20 bombólios vão pegar todo o luxo deles, geral. Meu Deus do céu. Essa base é muito mal feita, viu? Muito mal feita essa base. Beleza? Ah, vamos. Dá aqui, Sproul. Quebrou? Quebrou? Não, não quebrou ainda. Faltou acho que mais duas C4. Ô, mais duas dinamites. É, faltou duas dinamites, troca. Tem 22 aqui, mas faltou quatro dinamites, né? Acho que ali você não vai quebrar primeiro que é do baixo. Beleza? Ué? É, vai ter quebrado já, hein? Ah, não. Faltou uma. As outras 20 linhas da porta, que é 20 dinamites na porta de steel, tá, galera? Pra quem não sabe. Só lembrando vocês também, troca. Ah, bamba. Oxe, não foi a bomba. Agora foi. Foi, agora foi. Boa. Cuidado aqui, Sproul. Pra que não abrir? Beleza? Colocar a escadinha aqui agora. Vamos subir. É, então, né, como eu tava falando pra você, abril foi aberto e ontem, tá, galera? O servidor solo ou zoom pra vocês aí, tá bom? Só lembrando vocês aí, Pratinovski, que o nome e a senha do servidor tá aí na descrição do vídeo, tá? Qualquer coisa, se você não souber entrar no servidor, se você é iniciante, é só colocar nos comentários aí ou então mandar mensagem pro Alpha lá no Instagram, que eu vou ter o maior carinho do mundo de responder vocês, tá bom? Ó, aqui não tem mais nada. Bom, quebrar logo essa porta aqui, vai pegar logo esse loot, que a pouco acaba a hora de raid. E aí já era, né, bem? Próximo servidor, eu vou jogar modo padrão mesmo, galera. Sem hora de raid, eu não curti muito esse negócio de raid, ó, porque como eu jogo 24 horas, ó, então pra mim ficar ali o dia inteiro só farmando, farmando, charlando e não ter como raidar, pra mim não fazer a pena, né, tropa? Ah, bando! Então por mais que eu passe raiva com raiva com raiva, esse tipo de coisa, né, galera, então ainda assim, nossa, o luxo tem muito balbo aqui, tropa, meu Deus do céu. Por mais que eu passe raiva com raiva com raiva, ainda assim eu prefiro jogar servidor padrão, galera, servidor que eu posso raidar a qualquer hora, né? Um avançador bom de jogar, servidor guarda, eu sei se servidor que é bom, mas aí pra mim já não vale muito a pena não, galera. Porque pra mim eu tenho muito tempo pra jogar, galera, então se eu ficar ali o dia inteiro só pra farmar, pra mim não vale a pena, né? Depois fica uma... da hora de raid, o cara vem e me raida, eu acabo perdendo todo o luxo que eu fiquei o dia inteiro farmando, né? Então eu prefiro farmar e já raidar, né, galera, farmar e já usar o luxo, pra poder, caso eu tomar raid alguma coisa, eu não tomo prejuízo, né, não fico farmando pros outros. Bom, vou dar liberação aqui, vou levar um pouco de luz pra baixo e depois eu volto. Já levei uma viagem de loot, então já demos uma viagem aí, né, bem? Não temos o loot pra poder achar o gabinete, né, galera, colocar uma escadinha que eu caí ali antes. Não tem o loot pra achar o gabinete, pra raidar o gabinete, né, provavelmente deve estar atrás de mais duas portas, não tem esse loot, tem só pra raidar mais uma porta, uma ou duas no máximo. E aí não vai dar pra raidar o gabinete, né, provavelmente. E tem que quebrar essa porta pra poder ver se o gabinete tá atrás da outra ou não, né? E se não tiver, eu acabo gastando meu luxo à toa. Então eu prefiro só pegar o luxo daqui, que o luxo da baixa tá todo aqui. Então eu prefiro pegar só o luxo deles e aí levar pra base e deixar a base em pé, né, galera, não pegar o gabinete nem nada. Não sei na hora que eu acho medalha, ou na hora que eu acho a C4, alguma coisa assim. Aí se eu tiver bastante loot sobrando, pode ser que eu venha aqui e volte, né, aqui pra raidar o gabinete. Mas se não, não vai compensar, troca. Vou pegar só o loot mesmo, que é o importante, e o gabinete pode ficar pra eles. Se caso eles não saírem do servidor, troca, aí sim, aí eu volto aqui e raid a base, né? Aí eu vou até achar o gabinete. Mas se a galera assim, geralmente quando toma raid, quita do servidor, né, troca? Eu mesmo quito, troca. Pra mim não compensa ficar no servidor esse tipo de coisa. Porque você já juntou um monte de loot ali, né, galera. Tomou raid, por mais que você não perca a base, não compensa ficar no servidor, galera. Pelo menos pra mim não compensa, né, galera. Porque pra mim eu não jogo sério, não jogo por medalha, né. Então eu tomo raid ali, eu já volto pro... Já começa o outro servidor. Só que primeiro eu dou uma olhada na base, né. Como que foi que os caras raidou, quanto tempo o caras raidou, vê o... Nossa, de C4, ó. Quer dizer, rocket de alta, né? Ó, 10 bombaúdes já recuperamos. Pelo que eu tô vendo aqui, troca, loot de raid mesmo não vai ter, né. Porque se tivesse, estaria aqui nesse baú. Eu tenho um lança lá na base, eu vou aproveitar pra usar esse negócio ali pra poder comprar outra porta. Porque não tem bazuca, né? Toma um pouquinho de surf, o carvão tem bastante. Então, galera, se tivesse pólvora, alguma coisa estaria aqui nesse mesmo baú. Acabou que luxo de raid não vai ter aqui. Provavelmente não. É, então como eu tava falando pra vocês, galera, não compensa... Opa, o negocinho de fazer lança, fazer bazuca. Então pra quem não joga por medalha, galera, igual o álcool, assim, só joga por brincar mesmo, só pra se divertir. Não compensa, galera. Tomou raid, já começa o outro servidor, galera. Se quiser continuar no mesmo, mas... Aí você vai ter que farmar tudo de novo, galera. A base tá ali, você tem as formas aprendidas, esse tipo de coisa, né. Mas eu penso diferente, galera, porque quando o cara raid, o cara já sabe como que é feita a base, né. Então, quando ele for fazer raidar de novo, ele já vai saber exatamente onde que tá o luxo, onde tá o gabinete ou coisa, né, troca. Aí se você for mudar, você tem que quebrar sua própria base, né. O que vai te dificultar bastante, vai demorar bastante tempo, né. E outra, se o cara me raidou, é mérito dele, né, troca. Então eu prefiro sair do servidor e começar outro. Já com a base melhorada, né, galera. Corrigido o problema ali, no caso do raid que eu tomei. Bom, eu vou levar mais uma viagem de luxo pra baixo, galera. Já levei três viagens, essa daqui já vai ser a quarta. Beleza. Nossa, tem bastante munição. Eu vou usar essa munição pra quebrar esses baús aí, galera. Tem que andar meio errado, daqui a pouco acaba o horário de raid. É, e o luxo de raid também, né. O luxo de raid é só dar pra quebrar mais uma porta só, troca. Deve ter umas 20 dinamite. Beleza, pessoal, já levei o luxo lá pra base. Vou colocar mais uma caminha aqui pra poder andar mais rápido, né. Pra ver se eu fico com o tempo de cama. E aí acaba demorando um pouquinho, né. Como eu falei pra vocês, daqui a pouco acaba o horário de raid. E eu ainda tô aqui carregando o loot. Espero que os caras não fiquem online, né. Se eles ficarem online, espero que seja depois do horário de raid, né, troca. Quando não adianta mais, né. Beleza. Essas armas que eu vou triturar tudo, galera. Antes de levar pra base, eu vou triturar e levar só o Steel pra base. Tem mais... Se eu não me engano, tá faltando 3k de Steel pra poder upar a base pelo gabinete. Eu vou upar tudo, galera. Até o muro da base dessa vez eu vou upar pra Steel. Até porque eu não... Não é porque precisa, galera. É porque sobra loot, né, troca. Vai chegando até o final do server e vai sobrando loot. E aí, galera. Parou de raidar minhas bases agora porque sabe que não tem loot dentro. E pra raidar gasta muito loot, né, galera. Muito loot mesmo. Acho que não é isso também, não, galera. Porque tem muito tempo já que eu não tomo raid, troca. Eu tenho mais ou menos aí uns 8, 9 meses, troca. A última vez que eu me lembro, galera, que eu tomei raid. E foi raid off ainda por cima. Foi na... Quando eu joguei no emulador, galera. Isso tem muito tempo. Muito tempo mesmo. Se não tiver 10 meses, galera. Pra ter certeza que já tem mais de anos aí que eu não tomo raid. Teve uma vez também que eu tomei raid, galera, pela fundação da base. Foi pro clã Maloka, na verdade. Só que não sei, galera. Eu acho que tem mais tempo do que quando eu jogava no emulador, né. Saí pra editar o vídeo que eu não vou ver. Cadê a base do Alpha, né, meu? Já tinha virado o farelinho. Mas eu não lembro se esse raid foi antes ou se foi depois que eu comecei a jogar no emulador, né, troca. Eu joguei por um tempo ali no emulador. Que eu lembro que foi o último raid que eu tomei, né, galera. Aí esse raid que eu tomei pra Maloka, eu não lembro se foi antes ou se foi depois. Eu acho que o raid da Maloka foi antes. Beleza. Ah, aqui não tem nada. Bom, galera. Eu já levei 4 viagens de luxo pra base. E ah, deu muita coisa, galera. Era muita coisa mesmo. Eu hackeei os caras aqui pra ver se eles estavam off ou se estavam online. Todos eles estão off. Tem um deles que tá online. Só que não tá aqui no servidor. Então é bem provável que eles tenham quitado o servidor também. E começado o outro, né, troca. Ou, como aqui tem horário de raid, deve ter jogado dois servidores ao mesmo tempo. Bom, voltando aqui agora, galera. Trouxe mais umas dinamite. Vou raidar a outra porta ali também, como eu falei pra vocês. É mais pra mim poder olhar por dentro mesmo, né, galera. Vamos ter certeza aqui se tem um gabinete aqui atrás ou não, né. Eu acho que tá grifado, troca. Ah, bando. Tá todo de estilo aqui por dentro da base. Provavelmente o gabinete vai tá grifado. Beleza? Aí eu falei pra vocês que eu ia usar a própria bomba deles. Vamos pegar logo isso daqui tudo que eu tava falando, que entra no horário de raid, né. Criança que acaba o horário de raid. Beleza. Eu acho que eu tomei prejuízo, hein, galera. Não precisava raidar isso aqui não, viu. Mas o certo é deixar isso sem loot nenhum, né, troca. Se deixar algum loot aqui, é capaz do cara ficar no servidor ainda. E como a base deles é perto da minha, é capaz de me marcar. É, troca aí, ó. Nossa, tem mais uma porta atrás dessa ainda. Não, aqui a porta sai pra fora. É, mas é isso aí, galera. Conseguimos pegar o loot. O gabinete não vai compensar pegar, então eu não vou pegar o gabinete. Se caso eles ficarem no servidor, aí sim, troca. Eu volto pra base deles e raidar. Aí eu raid até pegar o gabinete. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau, obrigado. Fui!